Aqui em Buscais, responderam-lhe a Jesus Nazareno, disse Jesus sou eu, e Judas que o traia estava com eles, quando pôs lhes disse sou eu, recuaram e caíram por terra, João 18, 4 a 6. O nome do Senhor Jesus é muito poderoso, chame o nome do Senhor Jesus quando realmente precisar de ajuda, amém. O Senhor Jesus é muito poderoso, amém.